Música Amigos do debate virtual da TV Alerj, aquele abraço, o tema do programa é um tema que está em moda, infelizmente. É a dengue, que tem trazido muitos problemas para a população da região sudeste e, diria, para a população brasileira. Felizmente, já temos a vacina para combater essa doença de um inimigo que é pequenininho, mas faz um estrago danado esse mosquito da dengue. E para conversar com a gente, nós temos a Sara de Souza Oliveira, que é epidemiologista, é mestre pela Fiocruz em ciências da saúde, com foco em doenças transmissíveis. Sara, eu quero agradecer a sua presença aqui no debate virtual da TV Alerj. Obrigada, Rui. É um prazer estar falando com vocês. Olha, eu queria abrir aqui o debate virtual, tocando muito nesse foco sobre a dengue, as causas, o porquê que esse mosquito está aí. E quero perguntar para você também, Sara. Você pode dizer que grande parte desta doença, e nesse ano que se inicia, 2024, a grande culpa é do ser humano, que não faz por onde? Deixa a caixa d'água aberta, deixa pneus ali ao relento, tampinhas até mesmo de refrigerante, garrafas PET e por aí vai. A gente pode dizer que o ser humano também contribui muito para essa disseminação da dengue, do mosquito? Rui, a dengue é uma doença multifatorial. Então, ela tem diversos fatores que contribuem para o seu aumento ou diminuição. E um deles, com certeza, é a proliferação de criadouros. A gente tem um mosquito que ele procura água limpa e parada para poder se multiplicar, para colocar seus ovos. Então, a partir do momento em que existem diversos criadores disponíveis, ele também vai ter uma possibilidade muito maior de aumentar. Para além desse fator, que é um dos fatores importantes, a gente tem as alterações climáticas que vêm acontecendo nos últimos tempos. O Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, ele é um mosquito extremamente sensível à temperatura, à umidade, a fatores climáticos. Isso porque quando você tem esses fatores associados, de temperaturas mais elevadas e de umidade mais elevada, facilita a proliferação dele. É um mosquito que busca, mais vezes, aumenta o número de picadas, quando existem temperaturas mais altas. Ele coloca mais ovos, a fêmea coloca mais ovos em altas temperaturas. E não só isso também, a umidade contribui muito para que ele tenha uma vida maior, um tempo de vida maior. E para além disso tudo, quando ele está infectado, a temperatura mais alta faz com que o vírus multiplique mais rápido dentro do corpinho do mosquito. Então, fatores climáticos influenciam muito também na proliferação. Recentemente, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, chegou a dizer que 75% dos casos de dengue estão nas casas das pessoas. Ela chamou a atenção para isso. Ou seja, as pessoas precisam ficar mais atentas. Aquelas que gostam de ter as plantas em casa, devem colocar ali, aquilo que todo mundo já sabe, mas é sempre bom a gente bater bastante. Porque, às vezes, tem aquelas pessoas que ficam dispersas, esquecem, viajam. Botar aquela terrinha ali no vasinho de plantas, onde a água fica depositada. Ver se as calhas das casas, dos condomínios não estão entupidas, fazendo com que a água fique ali empoçada. Pneus a céu aberto, garrafas, sejam elas pets, de vidros, baldes, recipientes. Que eles estejam virados de cabeça para baixo, para que se evite essa proliferação. Recentemente também vi matérias aí de colegas que piscinas abandonadas é um negócio assim que a gente chama a atenção. Porque essas piscinas abandonadas, elas fazem com que os mosquitos se proliferem mais ainda. Então, essa atenção, que cada um de nós, aquele dever de casa, que eu, você, o nosso vizinho, os nossos parentes devem fazer, tem que fazer, é fundamental para a gente combater esse inimigo que é muito pequenininho, não é verdade, Sara? Mas que faz um estrago muito grande. De fato, é necessário um esforço, acima de tudo, consciente, de fazer essa mudança. Não basta a gente repetir essas informações, vez por outra, toda hora falar a mesma coisa, sem um esforço consciente. A gente procurar, é uma busca ativa dentro do nosso domicílio. Por quê? Um mosquito, o Aedes aegypti, ele é um mosquito que a gente chama de pere domiciliar. Ele gosta de ficar perto das pessoas, ele gosta de viver no ambiente da casa das pessoas. Então, se você tem ali um criadouro, ele vai se utilizar daquilo. Então, é o esforço consciente de verificar, por exemplo, se as suas plantinhas estão com água acumulada nos vasinhos embaixo dela, onde a gente põe para parar a água, remover aquela água, fazer a limpeza de fato, esfregar, tirar aquele acúmulo ao redor, que tem ali de matéria orgânica, trocar a água do seu animalzinho, do seu pet todo dia, fazer a limpeza daquele recipiente, observar a caixa d'água, observar as calhas, ver se tem calha entupida, observar como está a laje da casa, porque muitas pessoas, às vezes, não tem um telhado, tem laje, ver se tem água acumulada ali, né? Então, é realmente um esforço consciente. A gente está com essa recomendação, e essa recomendação existe há mais de 100 anos. E a gente continua batendo nessa tecla, porque atualmente a gente não tem outra ferramenta mais efetiva do que o esforço consciente de cada um de eliminar esses criadouros. E, obviamente, usar medidas de proteção individual. Sim. É importante que as pessoas usem repelente. Eu não estou falando do repelente de tomada, né? Porque o repelente de tomada vai repelir o mosquito de um ambiente para outro, né? Se você põe ele na tomada no seu quarto, ele vai repelir para outro cômodo da sua casa. Mas passar o repelente mesmo, aquele de passar na pele, após todas as coisas que você for utilizar, se você for utilizar um creme, um protetor solar, é passar por último. A última coisa que você tem que utilizar é o repelente. Lembrar de reaplicar, lembrar de passar nas crianças que vão para a escola. O mosquito gosta desses ambientes embaixo das carteiras, ele gosta de pegar a perna das pessoas. Então, lembrar disso e fazer esse tipo de ação efetiva, consciente, para poder evitar mesmo de ser contaminado. Agora, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, a gente já tem três casos aí confirmados. O primeiro foi aqui na capital, né? De um homem que morava no complexo da Maré. Mais duas pessoas na região da Costa Verde também já estão confirmadas. Onde temos mais de 27 mil casos confirmados só aqui no estado do Rio de Janeiro. Fora em outros estados da região sudeste, também já temos uma morte confirmada em São Paulo, né? Em função da dengue. Por isso, toda essa atenção que você já explicou, as perguntas que eu também já fiz, aquilo que os infectologistas, epidemiologistas, colegas de você de profissão, médicos, enfermeiros, o pessoal aí da saúde, todo mundo diz. É muito importante que as pessoas tenham essa atenção. Porque elas não vão estar apenas se protegendo. Elas vão estar protegendo o todo. Os vizinhos, os parentes, todos aqueles que estão em volta, né? Que vivem em uma comunidade, que vivem ali dentro de uma casa, de um condomínio e também das escolas. Agora, a notícia boa, Sara, é que nós já temos a vacina, né? Que é dengue, que ela já está aí. E o governo federal já está fazendo o máximo para colocar para a população. Mas a gente não pode relaxar, mesmo tendo a vacina, né, Sara? Com toda certeza. Até porque o Aedes aegypti é carreador de outras doenças. Ele carrega, por exemplo, a febre, a chikungunya, a zika. Em alguns ambientes é constatado que até mesmo em ambientes não silvestres, ele pode carrear a febre amarela. E existem ainda outras doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti que ainda não chegaram aqui no Brasil. Mas a gente vê uma perspectiva disso acontecer. Uma vez que tem tido alterações climáticas importantes e a globalização em si também pode trazer essas doenças para o nosso país. Então é importante continuar o combate. Porque a dengue, ela vai começar a ser combatida com a vacina, mas outras doenças que o mosquito carrega vão permanecer até que haja uma vacina para elas. E o importante é que as pessoas também se conscientizem da necessidade de se vacinar. Quando a vacina já estiver totalmente disponível para a população, que as pessoas possam ir ao posto de saúde. Afinal de contas, nós temos um exemplo que é para o mundo, que é o PNI, o Programa Nacional de Imunização. Temos o SUS, que é parabenizado pela Organização Mundial da Saúde. Somos o país do mundo com o SUS em todos os municípios do Brasil. Em todos os municípios o Sistema Único de Saúde está presente. Temos elogios da Organização Mundial da Saúde pelo PNI, o Programa Nacional de Imunização. Então, basta que ela esteja disponível para que as pessoas se conscientizem, não comecem a jogar fakes nas redes sociais, como foi feito na epidemia, na pandemia, melhor colocando, do Covid-19, para que a gente possa estar resguardado e protegido dessa doença. Eu queria que você falasse sobre isso aí, Sara. É muito importante que as pessoas para os quais a vacina já está disponível, atualmente ela está disponível para jovens de 10 a 14 anos, em municípios-chave que foram escolhidos pelo Ministério da Saúde por uma série de critérios técnicos, entre eles a quantidade de casos que existem naqueles municípios. Então, se a vacina está disponível em seu município, a recomendação é que você leve a sua criança para tomar, seu adolescente para tomar. Essa faixa etária, ela foi definida por um critério técnico, então é uma faixa etária que é atingida, bastante atingida. Então, para se prevenir, é importante que a vacina seja tomada, ela seja aplicada. Elas são duas doses que são disponibilizadas. Atualmente, a gente ainda não tem, por disponibilidade técnica mesmo, essa vacina disponível para todo mundo, mas assim que ficar disponível para a sua faixa etária, é importante que a pessoa tome a vacina, ela seja vacinada. É só assim que a gente vai conseguir, é uma nova arma que a gente tem para combater. E se a gente não fizer uso dessas armas, a gente vai ver esses cenários se repetindo cada vez mais. É o que eu acho, eu fico às vezes até espantado, quando a gente fala em o assunto vacina, que a disponibilidade existe para N doenças dos imunizantes. E os imunizantes estão aí, através dos postos de saúde, dos estados que compram, repassam ao município, que é comprado pelo governo federal, que é distribuído para todos os municípios do Brasil. que é de graça, quer dizer, de graça em que há, entre aspas, porque as vacinas existem em função dos impostos que pagamos. Mas a gente não vai pagar mais por elas, porque elas estão ali no SUS. Aí o sujeito não vai lá porque um iluminado do mal começa a propagar fake a respeito daquela determinada vacina. Ah, mas... Aí depois fica pensando assim, ah, mas não existe a vacina para aquela doença? Mas agora já temos várias vacinas para N doenças, para que nós sejamos protegidos. Então é importante, inclusive, que essas pessoas que promovem fakes parem de fazer isso, possam ir lá também se vacinar. E você citou, Sara, a idade, que é de 10 a 14 anos, não é isso que você citou agora, recentemente? Atualmente, isso. Atualmente ela está disponível para essa faixa etária. Mas depois o governo federal vai ampliar também para os idosos e tudo mais, porque a intenção é que todos sejam vacinados, pelas informações que a gente tem. Pelos estudos que existem atualmente, ela não está disponível para a população de faixa etária acima de 60 anos. Ela é uma vacina que é segura para aplicação em uma faixa etária menor. Então, crianças pequenas e idosos, nesse primeiro momento, os estudos não asseguram que ela seja disponibilizada para essas populações. Mais um motivo para a gente continuar combatendo a proliferação do vetor. Mas para as pessoas, as pessoas para as quais elas estão disponíveis, inclusive estão disponíveis também na rede particular, é interessante que essas pessoas tomem, porque existe um fator chamado imunidade de rebanho. A partir do momento em que eu estou imunizado, eu favoreço a imunização das pessoas ao meu redor também, porque eu não vou ser infectada e também não vou passar essa carga viral para o mosquito. O mosquito não vai ficar infectado e não vai infectar outras pessoas. Então, é importante a gente fazer a nossa parte. A vacina, ela é uma ação de controle coletiva. Ela não é uma decisão individual. É tanto que, para poder acessar, por exemplo, escolas públicas, é necessário que você comprove a vacinação da criança. Com certeza. Então, as pessoas precisam entender que, para além da decisão individual, a vacina, ela é uma decisão coletiva. E ela vai afetar a saúde não só nossa, como dos nossos familiares, como do nosso entorno todo. Sara, já já a gente vai voltar para a segunda parte do programa, aqui falando sobre a dengue no debate virtual da TV Alerje, porque eu quero desenvolver mais esse tema com você. Tá bom, Sara? Já já a gente volta na segunda parte do debate virtual. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL